7 princípios bíblicos para prosperidade financeira Sim, a Bíblia Sagrada revela como ser próspero financeiramente. Isso é um fato. Mas já vou logo dizendo, ser próspero financeiramente não significa ser milionário, um ricaço ou coisa do tipo. De modo simplificado, podemos dizer que ser próspero significa ter uma situação financeira superior às suas necessidades financeiras. E mais, trilhar o caminho com uma prosperidade financeira não é fácil. Entretanto, este não é um caminho desconhecido. Afinal, a Bíblia revela claramente como conquistar a prosperidade financeira. Sim, a Bíblia possui princípios para que você tenha uma vida próspera. Mas, infelizmente, nem todos conhecem ou seguem esses princípios. Foi por isso que resolvi publicar este conteúdo para revelar 7 princípios bíblicos para que você conquiste a tão sonhada prosperidade financeira. Me chamo Samuel Vinícius, sou o fundador e editor do blog VamosFosperar.com, blog voltado para o tema Educação Financeira por Princípios Bíblicos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos que estarei publicando. Deixe também o seu gostei e me siga nas redes sociais. No Instagram é arroba VamosFosperar e no Facebook, facebook.com barra VamosFosperar. Dito isso, vamos então ao primeiro princípio bíblico para ter prosperidade financeira. Primeiro princípio, obedecer ao Senhor. A prosperidade duradoura está relacionada à obediência aos princípios bíblicos. Aqueles que seguem o que Deus determina tendem a ser mais prósperos. Quando analisamos a história do povo israelita, podemos notar isso. Quando o povo seguia os estatutos divinos, havia prosperidade. Veja, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a víndima, e a víndima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Levítico 26, 3 ao 5. Mas quando a nação se afastava de Deus, o povo perecia. Confira. Mas se não me ouvirdes e não cumprides todos estes mandamentos, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre, que tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Levítico 26, 14 e 16. Evidentemente, estas são palavras direcionadas à nação de Israel no tempo da areia, vivido no Antigo Testamento. E hoje vivemos no tempo da graça, Novo Testamento. Mas não se enganem. Aqueles que seguem os princípios bíblicos estão mais propensos a uma vida de prosperidade. O próprio Jesus, em pleno tempo da graça, diz que são felizes os que observam a palavra de Deus. Isso está em Lucas 11, 28. Em Tiago 1, 25, existe outra passagem linda. Que comprova este fato. Mas o homem, que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Ser feliz naquilo que fizer significa ser próspero. Portanto, a obediência ao Senhor contribui sempre para a sua prosperidade na terra. Segundo princípio, buscar a Deus. Em 2 Crônicas 31, 21, podemos ver o seguinte. E toda obra que empreendeu no serviço da casa de Deus e de acordo com a lei e os mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e foi bem sucedido. Do mesmo modo que obedecer a Deus traz prosperidade, a busca por Deus também traz. Mas, veja, ele continuou a procurar a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendido através da visão de Deus. Enquanto ele procurava o Senhor, Deus o prosperou. 2 Crônicas 26, 5. O Salmo de número 1 fala sobre o poder das influências. Este Salmo diz que, quando sentamos a roda dos escarnecedores, podemos ser influenciados por eles. Trazendo para o assunto deste vídeo, que é como ser próspero financeiramente de acordo com a Bíblia, podemos perceber que, quando buscamos constantemente a presença de pessoas corruptas, mentirosas, infiéis, maus profissionais ou que traem seus cônjuges, estamos mais propensos a agir como eles. Certa pessoa disse que você é a média das 5 pessoas com quem mais passa tempo. Ou seja, se você passa muito tempo com sonegadores de impostos, você tem mais chance de sonegar impostos. Se passa muito tempo com quem não é fiel ao seu cônjuge, a chance de você cair na infidelidade é maior. A Bíblia demonstra isso no seguinte provérbio. Quem anda como sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Provérbios 13, 20. Todavia, quando buscamos a Deus, ele passa a ser uma grande influência em nossas vidas. Logo, nos tornamos mais parecidos com ele. Diante disso, me responda, Deus é ou não é próspero? Claro que é. Então, dedique-se mais a passar tempo com ele. Aprenda com ele. Tenha prazer na presença dele. O Evangelho de Mateus confirma o que acabei de dizer. Confira. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 31 e 33. Faço essa ressalva, pois muitos cristãos, com base neste versículo, pensam que basta buscar por Deus que terão prosperidade financeira. E este é um dos maiores mitos sobre o dinheiro. Pense bem, quantos cristãos você conhece que buscam a Deus constantemente e possuem uma vida financeira complicada? Eu conheço muitos. Mas por que isso acontece? Porque buscar a Deus não é o único princípio de como ser próspero. É por isso que aqui estou descrevendo sete princípios. Dito isso, vamos ao próximo princípio. Terceiro princípio. Buscar a justiça. Salmo 37, 25 fala o seguinte. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a medigar um pouco. O salmista é enfático ao dizer que, ao longo de sua vida, nunca viu a descendência do justo a medigar. Escute o que eu vou dizer. Se você quer prosperar, seja justo. Justo com as pessoas, justo nos impostos, justo no trato com o dinheiro. Conheço cristãos que usam energia elétrica ilegalmente. Por meio de gato. Que não declaram o imposto de renda quando deveriam declarar. E que não devolvem o troco dado de forma errada. Aí eu te pergunto, como ser próspero agindo dessa forma? A verdade é que a maioria desses cristãos possui uma vida financeira péssima, cheia de dívidas e privações financeiras. Existem alguns ditados populares que são uma fruta à palavra de Deus. E um destes é aquele que diz, se ficou rico é porque roubou. Isso é pura mentira. Para possuir riqueza financeira, de forma duradoura, é preciso ser justo. Muitos veem os escândalos de corrupção mostrados nos telejornais apenas por uma ótica. Roubou, ficou rico. E o outro lado da moeda? O outro lado da moeda que diz, roubou, foi preso. Roubou, não tem paz. Roubou, vive com medo de ser pego. Salomão escreveu que o salário do justo traz vida, mas a renda do ímpio traz castigo. Isso está em Provérbios 10,16. Jesus, no Sermão do Morte, diz que aqueles que têm sede e fome de justiça são felizes. Isso está em Mateus 5,6, Salmos 140,13. Portanto, não se esqueça, para uma prosperidade duradoura, justiça e honestidade são pré-requisitos. Quarto princípio, honrar a Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua terra. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Existem muitos modos de honrar a Deus. O adorando, tendo uma vida correta, praticando boas obras. Mas, um belo modo de honrar o Criador é com os seus bens, com o seu dinheiro. Você honra a Deus quando administra bem os recursos financeiros que Cristo deixou em suas mãos. Você o honra ajudando o próximo com os seus bens. Você honra a Cristo contribuindo em sua casa e obra. Preste atenção no que vou dizer. Quando você não poupa parte do seu salário, diga-se de passagem que o recomendado é poupar pelo menos 10%, você não está honrando ao Senhor. E mais, você não está sendo sábio. Afinal, a Bíblia diz que o sábio poupa. Isso está em Provérbios 21, 20. Quando você não ajuda o próximo, mesmo tendo condições, você não está honrando ao Senhor. Quando você não contribui na casa de Deus, você não está honrando a Ele. Até porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Segundo Coríntios 9, 7. Deus é o maior doador que existe. Ele doou o seu próprio filho. E nós? Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Somos imitadores dEle. Por isso, também devemos ser doadores. Também devemos honrá-lo com nossos bens. Quinto princípio, planejar. Os planos do dirigente tendem à abundância, mas a pressa é excessiva à pobreza. Provérbios 21, 5. Planejamento é necessário para se ter sucesso em quase tudo na vida. Para evangelizar, para administrar uma igreja, para comprar um carro e para ter uma vida financeira próspera. Planejar é preciso. E quem falha em planejar, planeja falhar. O próprio Deus trabalha por meio de planos. Veja a criação do universo como foi feita. Cada coisa no seu devido lugar, a seu devido tempo. Primeiro luz, depois rinamento, mares e por aí vai. Novamente digo, somos copiadores de Cristo. Portanto, temos que agir como Ele. Infelizmente, é tão comum encontrar pessoas cheias de sonhos, mas vazias de planos. Estes dizem, eu queria abrir uma empresa, passar em um concurso, queria conhecer Israel, queria ser próspero financeiramente. Daí você pergunta, você está poupando dinheiro para uma viagem a Israel? E a resposta é, ainda não. Você está estudando para passar no concurso? A resposta é, não. Qual é o seu projeto para abrir a sua empresa? A resposta é, ainda não tenho. O mundo está farto de sonhos, sem planos. Se você deseja realmente prosperar, você precisa começar a criar planos para a sua vida financeira. E como é que criamos planos para uma vida financeira? Por meio de um orçamento pessoal ou familiar. Contando seus ganhos e gastos na conta do lápis. Caso você tenha facilidade com planilhas eletrônicas, recomendo que utilize a planilha de orçamento do Vamos Prosperar. Essa é a planilha que eu uso para fazer o meu orçamento. Ela é prática, fácil de usar, e já faz todos os cálculos para você de forma automática. O link para ela estará na descrição. Mas ao fazer seu orçamento, tome cuidado. As pessoas costumam superestimar o que podem fazer no prazo de um ano e subestimar o que podem fazer em cinco anos. O que quero dizer com isso? Quero dizer que muitos imaginam e planejam que vão fazer muito mais do que são capazes dentro de um ano. Vão poupar muito dinheiro, vão abrir empresa e faturar rios de dinheiro, vão ver a renda triplicar, enfim, planejam coisas muito grandes para um período muito pequeno e acabam se frustrando por não conseguirem. Em contrapartida, muitos subestimam o que podem fazer em um prazo de cinco anos. E por que subestimam? Porque não fazem planos para este prazo. Aí eu te pergunto, quais são seus planos para os próximos cinco anos? Você precisa ter planos, mas crie planos bem elaborados. Planos verdadeiros, planos que não superestimam o que pode ser feito em prazos curtos e que não subestimam o que pode ser feito em prazos médios e longos. 6º Princípio Bíblico para a Prosperidade Financeira Ser Dirigente A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13, 4 De nada adianta sonhar com uma vida próspera, sem ter planos para conquistá-lo. Do mesmo modo, de nada adianta fazer planos e não segui-los diligentemente. Provérbios 13, 4 é claro ao dizer que o desejo sem ação é vão. Nesta mesma linha, certa vez ouvi a seguinte frase, Tem poder quem age. Isso é a mais pura verdade, mas a Bíblia não recomenda apenas a ação, ela recomenda a ação de forma diligente. E o que é ser diligente? Diligente é a qualidade daquele que é rápido, cuidadoso, zeloso e que está sempre de prontidão. Se você quer ser próspero financeiramente, é preciso ser diligente no seu trabalho. É preciso trabalhar de forma focada, com cuidado, com zelo. É preciso trabalhar com foco em resultados. Infelizmente, muitos trabalham de qualquer maneira, apenas para cumprir um horário. Muitos trabalham sem o menor esforço, perdendo boa parte do tempo em redes sociais, em conversas que não levam a lugar nenhum. Se você deseja ter uma vida próspera, você precisa ser diligente. Diligente com seu propósito de vida, com a sua fé, com seus valores, e diligente com o seu trabalho. Afinal, é quase impossível ser próspero financeiramente sem trabalho diligente. Assim como diz Provérbios 10, 4, O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos dirigentes enriquece. Mas como é que você se torna um trabalhador dirigente? A resposta é focando nos três pontos a seguir. Primeiro, na quantidade produzida. Segundo, na qualidade produzida. Terceiro, no resultado obtido. Evidentemente, você já sabe que produzir mais com maior qualidade é bom. Mas o que significa focar no resultado obtido? Significa que nada adianta fazer muito e fazer bem se o que você está fazendo não agrega valor ao resultado necessário. O melhor carro do mundo não fará o serviço de um barco. Não adianta entregar maçã se o que é preciso são bananas. Isso parece óbvio, mas não é. Vou explicar. Certa vez conheci uma maquiadora que tentava a todo custo aumentar a sua clientela. O que ela fazia para isso? Comprava mais produtos, fazia custos para ser uma profissional melhor e atender melhor as suas clientes. Entretanto, por mais que ela tinha produtos melhores e se tornava uma profissional melhor, nenhum resultado aparecia. Sua clientela não aumentava. Qual era o problema? O problema é que ela não agiu focada no resultado. Os clientes não aumentavam porque faltava divulgação. Faltava marketing. A maneira correta dela agir seria focar no resultado que era conseguir mais clientes por meio de uma divulgação melhor. É sério? Podemos trabalhar muito. Podemos entregar produtos ou serviços de forma rápida e com qualidade. Mas nada adiantará se o que entregamos não trouxer os resultados desejados. Se você é um funcionário, analise as atividades que realiza. Certamente você encontrará muitas tarefas que não geram os resultados desejados. Converse com sua direção e proponha mudanças. O mesmo vale para empresários e autônomos. É preciso seguir o que a Bíblia diz. É preciso trabalhar diligentemente, como se estivéssemos trabalhando para o próprio Deus, como se estivéssemos entregando resultados para o próprio Senhor. E tudo quanto fizertes, fazeis-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses 3, 23 e 24. Sétimo e último princípio para prosperidade financeira. Buscar a sabedoria. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Provérbios 3, 13 e 16. Você quer ser próspero? Então busque sabedoria. E busque com todas as suas forças. Busque sabedoria para ser o melhor profissional que você pode ser. Busque sabedoria para administrar da melhor forma possível o dinheiro que Cristo confiou a você. Busque sabedoria para fazer os melhores investimentos. Mas preste atenção. Sabedoria é diferente, completamente diferente de conhecimento. Sabedoria é saber fazer. É conhecimento colocado em prática. Se você conhece, mas não faz, você não sabe. Veja o que está em João 13, 17. Se compreenderes estas coisas, sereis felizes sob condição de as praticar-nos. A Bíblia diz mais. Ela diz que todo homem prudente age com base no conhecimento. Provérbios 13, 16. Você precisa do conhecimento, mas também precisa agir com base nele. Conhecimento sem ação não tem o menor valor. Então, busque conhecimento. Depois, tome atitudes baseadas neste conhecimento. Deixa eu te dizer mais uma coisa. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Provérbios 4, 7. Parece estranho a Bíblia, que é um livro centrado no plano de salvação de Deus ao homem, dizer que a sabedoria é a coisa principal. Não é? Mas pense comigo. Quem é sábio faz o bem. Eclesiastes 10, 12. Fala isso. Quem é sábio? Se afasta do mal. Provérbios 14, 16. Fala isso. Quem é sábio? Lema as boas novas do evangelho. Provérbios 11, 30. Também diz isso. Quem é sábio? Busca a salvação. Segundo Timóteo 3, 15. Fala isso. Percebem que todas essas coisas direcionam para o plano de salvação de Deus ao homem. Portanto, sabedoria é sim a coisa principal. Então, busque-a. E se você sente que não é sábio o suficiente, veja o que Tiago 1, 5 fala. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Diante de tudo isso, é preciso dizer, a prosperidade financeira não é a mensagem central da Bíblia. Mas não há como negar. Prosperidade é sim um tema importante nas Sagradas Escrituras. Inclusive, como vimos aqui, a Bíblia nos dá os princípios para sermos prósperos. E estes princípios são, primeiro, obedecer ao Senhor. Segundo, buscar a Deus. Terceiro, buscar a justiça. Quarto, honrar a Deus. Quinto, planejar. Sexto, ser dirigente. E sétimo, buscar a sabedoria. Sendo assim, recomendo que você busque com todas as suas forças, primeiramente, o reino de Deus. Afinal, essa busca te dará uma eternidade muito próspera ao lado dele. Mas também peço que você siga os princípios bíblicos para a prosperidade financeira. Pois eles te oferecerão uma vida próspera em sua jornada terrena. Então, escreva esses princípios em papel. Trabalhe cada um deles, dando nota de 0 a 10, para o quanto a sua vida está em concordância com eles. Assim, ficará claro aquilo que você precisa melhorar. Lembre-se, há mais comprometimento naquilo que é escrito. E mais, de nada terá valido conhecer estes princípios se eles não causarem nenhuma mudança em sua vida. É como eu disse, conhecimento sem ação não vale nada. Então, desde onde você precisa melhorar, traça um plano para melhorar e siga diligentemente este plano. Se você gostou deste vídeo e deseja melhorar a sua vida financeira, eu te convido a conhecer o treinamento Liberdade Financeira Cristã, onde detalhe passo a passo como sair das dívidas, multiplicar seu dinheiro e conquistar a independência financeira. com meio de ensinamentos bíblicos, basta clicar no primeiro link da descrição. É isso aí. Forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima.